Tópico 7.3 J-Label Image Icon A classe J-Label é utilizada para criar etiquetas, labels, de textos nas janelas, ou seja, são os textos fixos, né? Ela permite o controle de propriedades do texto a ser utilizado como alinhamento, tipo de letra, tamanho, cor, né? E a classe J-Label fornece vários construtores dentro dos quais a gente pode destacar o consultor padrão, sem nada, um que a gente passa um string como parâmetro, que vai ser o texto que vai ser colocado, né? Uma string e um int, esse int aqui serve para dar um alinhamento, Uma string com uma imagem, que vai ser um desenho que vai ser exibido E uma string com uma imagem e com alinhamento, né? Outros dois métodos essenciais para o uso do J-Label são o getText, que pega o texto que está no label E o getText, né? A classe Mejica é utilizada, entre outras possibilidades, para colocar um ícone no J-Label, tá? E aí a gente tem aqui um código que usa a classe J-Label, tá? E também a classe Mejica, beleza? Bem, vamos ver esse código, aqui tem como ficou no exemplo, vamos ver esse código no NetBeans E eu vou fechar a minha imagem aqui, tá? Vou colocar apenas no código Bem, como todo exemplo, né? Que a gente for fazer, a gente tem que herdar da classe J-Frame, né? Por quê? Porque para colocar componentes visuais na tela, a gente tem que herdar da janela, herdar do J-Frame, tá? Então a gente criou a classe UsaJLabImageIcon, né? Que é da J-Frame Vamos lá no código principal, ó Então aqui a gente chama o construtor dessa classe E depois a gente chama alguns métodos aqui, tá? Vamos primeiro falar desse construtor, depois a gente entra nesses métodos aqui de baixo, tá? No construtor a gente tem métodos que a gente já conhece O setTitle, que coloca o título da janela O size, que define o tamanho da janela O location, a posição E aqui nós temos aquele que seta a cor de fundo Notar que aqui, ao invés de colocar a cor fixa Assim, né? Color.red, por exemplo Ao invés de fazer isso Nós usamos o padrão RGB Tá? E aí a gente coloca graduações do RGB aqui, ó Tá? Números que vão de 0 até 256, se eu não me engano Tá? 55 Ah... Vou colocar aqui só pra gente ver o efeito, ó 255, 255 255 Se eu rodar esse código Pra gente ver o efeito dessa janela aí Aqui tinha outra janela aberta, né? Vamos rodar aqui Tá? Ó, ele colocou a cor branca Se a gente colocar aqui, ó 0 0 E 0 A gente tem o preto, né? São os dois Dois extremos aí Se a gente colocar 255 É o vermelho Se a gente... Aqui, então, é a graduação de vermelho O segundo Graduação de verde E o terceiro É a doação de azul, né? Então, isso aqui nos permite Colocar Desenhar cores intermediárias aí Ok? Vamos deixar como estava no exemplo inicialmente Tá? E continuar Bem, na sequência Nós criamos os dois jlabels Ó, notar que a gente definiu Como atributos da classe Usa jlabel image icon E nós criamos um ícone aqui, ó Um image icon Tá? Eu deixei na área de trabalho esse ícone, ó Eu deixei na área de trabalho aqui, ó Obras.gif Tá? Esse caminho aqui que a gente fez, ó Tá? Então, a gente está apontando para a imagem ali E o que a gente fez, então? Na criação do label 1 A gente pediu O texto esquerda E o alinhamento jlabel.left Left é esquerda Right, direita Center, centro Né? Nós temos aqui o ícone Que é esse objeto do tipo image icon Que foi criado Tá? Então, ele vai alinhar a esquerda com o ícone Já o jlabel 2 Vai alinhar a direita Sem nada Sem ícone, né? Na sequência A gente tem que definir um padrão de layout O que é isso? Padrão de layout De uma tela Define como é que os objetos Vão ser distribuídos nessa tela Nesse caso Nós usamos o padrão de layout 2x1 Duas linhas Por uma coluna Tá? Vamos mostrar o efeito disso aí E na sequência Colocamos os dois objetos Vamos rodar, então Tá? A gente verifica aqui nesse exemplo Que existe a primeira linha aqui E a segunda linha aqui, ó Por isso que é um grid layout 2x1 A gente também pode ver a imagem aqui Das obras A palavra esquerda E um alinhamento à esquerda Já no caso do Label 2 A gente verifica o alinhamento À direita Tá? Bem Se a gente trocar aqui De 2x1 Para 1 Por 2 Tá? Esse layout muda um pouquinho, ó Olha lá Ele colocou duas colunas E uma única linha Tá vendo? É como se ele dividisse aqui ao meio Então esse aqui Ele alinhou desse lado E o outro ele alinhou do outro Tá? Bem Vamos voltar então Nosso exemplo que estava antes Vamos explicar o trechinho de código Aqui no final Então O construtor definiu Como que a janela vai ser desenhada Né? A gente já viu Que o set visible É o que deixa ela visível Mas a gente ainda não entende Essas três linhas aqui Ó Tá? A gente vai fazer o seguinte Vamos rodar primeiro Com todas elas Né? Então a gente tem que efeito Vamos ver, ó Rodando com todas A gente tem essa janelinha aí Tá certo? Agora vamos verificar Comentando essa primeira linha Para ver o que é O que é o janela Ponto Set undecorated Né? Vamos ver Olha só É Esse Set undecorated Undecorated Ele Tira essa borda Padrão Windows Ó Tá vendo? Ele tira a borda Padrão Windows Né? Que a gente colocou True Se a gente colocar False Ele vai deixar Essa borda aí Por padrão Ele deixa Então a gente tem que setar Aqui se a gente não quiser Colocar a borda Padrão Windows Tá professor? E essa linha seguinte Set decoration style Aqui é o seguinte Ó Para colocar uma borda Padrão Java É? Então vamos comentar Aqui para a gente ver Aplicativo Java Independente do sistema Operacional Vamos dizer assim Né? Eles acabam tendo Essa bordinha Específica deles Ó Aqui ó Essa bordinha Aqui Java Swing Tá? Isso aqui é o padrão O style JrootPen .frame Tá? Se a gente comentar Essa linha Ele tira Essa borda Se eu tirar A borda Windows E tirar Essa borda A janela Fica sem borda Nenhuma E não tem como Fechar Clicando no x Tá? Aqui O exit On close É o seguinte Ó Default close Operation Mandei rodar Né? Aqui embaixo Tá aqui ó Usa jlabel.run Tá rodando Aqui embaixo Ó Se eu fecho A janela Tá? Ó Ele mata A execução Lá embaixo É isso que Essa linha Aqui faz Se eu comento Essa linha Ó Continua rodando Né? E aí eu tenho Que vir aqui E matar na mão Tá? Então essas linhas Aqui são linhas Interessantes Para a gente Estar utilizando Nos nossos Exemplos Tá? Bem Sobre Labels Era isso Que a gente Tinha Tinha Para apresentar Muito obrigado Tinha 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 Obrigado.